Segundo o Ministério da Saúde, mais de 760 mil pessoas vivem com o vírus HIV no Brasil. Os pacientes soropositivos têm diversos direitos garantidos por lei. O vírus HIV foi descoberto há mais de 30 anos e segundo a Organização das Nações Unidas, já foi responsável pela morte de mais de 35 milhões de pessoas em todo o mundo. Muitos países se juntaram para tentar encontrar uma cura. Investimentos milionários foram feitos para ajudar nas pesquisas. No Brasil, várias leis estão em vigor para garantir atendimento e tratamento a quem vive com HIV. Entre os principais direitos assegurados aos soropositivos estão os trabalhistas e previdenciários. O paciente com HIV pode sacar o FGTS mesmo sem rescisão contratual ou comunicação à empresa. Pode receber auxílio-doença mesmo estando desempregado por período inferior a 12 meses. Se tiver incapacitado para o trabalho, pode solicitar aposentadoria por invalidez. Se ficar comprovado que não tem recursos, pode receber auxílio da Previdência como pensão vitalícia. As empresas não podem exigir o teste de HIV como condição para contratar uma pessoa e não podem demitir o empregado por ele ser portador do vírus. Henrique Santana, gerente nacional do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, afirma que o processo para que a pessoa com HIV saque o FGTS depende de alguns requisitos. Precisa, na verdade, de um documento que ele já tem, que é o atestado médico, emitido pelo médico dele, onde constata que ele ou um dos seus dependentes é portador do vírus HIV. A única exceção é o caso do, se for o dependente, além do atestado, ele vai ter que levar um documento que demonstra a existência dessa dependência. A única exceção é o caso do, se for o dependente, além do atestado médico,